Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Olha que sabão top de linha, maravilhoso que eu trouxe hoje pra vocês Sabão profissional, olha que maravilhoso Mas antes disso eu quero mostrar aqui pra vocês a consistência e o teste do sabão anterior de maracujá Espuma muito isso, ó gente, você vê aí quanta espuma que faz, tá? E também ele fica numa consistência maravilhosa, já tá com 3 dias que eu fiz E olha só como ele tá, continua transparente, igualzinho do mercado, maravilhoso Então vamos lá com a nossa dica de hoje Gente, pra essa receita eu vou usar um sabão de sal, aqui eu tenho 300 gramas A mesma quantidade que eu usei naquele de maracujá Bem, como ele ainda está em processo de cura, é bom se proteger, tá? Por causa da soda, né? Que ainda está evaporando, mas como eu sou apressadinha eu quero logo fazer a receita Aqui você vê que eu coloquei uma luva, né? Pra proteger minhas mãos Gente, nessa receita eu vou usar uma folha de mamoeiro e folhas de melão de São Caetano, tá? Essa receita é um sabão de limão, folhas de mamoeiro e folhas de melão de São Caetano Ele é um sabão excelente, clareador e o final do resultado dele é um sabão profissional, gente Ele não tá ali, não fica babento, ele limpa perfeitamente e fica super espumante Bem, eu já tenho um aqui no canal, né? Das folhas de mamoeiro É um pouco semelhante a esse, só que esse eu fiz ele um pouco mais profissional Bem, eu levei ali as folhas do mamoeiro, bati no liquidificador Coei e levei ao fogo, gente, tá? Quando começou a ferver, tá? Eu completei dois litros de água Então, esses dois litros de água tem que tá bem quente mesmo Aí, trouxe e desmanchei totalmente o sabão caseiro Após ele totalmente desmanchado Eu coloquei uma garrafinha de detergente de limão E duas colheres de bicarbonato de sódio E completei três litros de água fria E aí, eu deixei no descanso, né? Depois que fica no descanso, ele fica assim, gente, ó Geralmente, eu faço à noite Pela manhã, eu completo o processo, né? Ele já estava assim, ó, maravilhoso Bem grossinho mesmo, bem cremoso E aqui nessa bacia, eu tenho a faixa de uns seis litros de sabão Tá? Totalmente pronto Olha que maravilha que ficou Só que eu vou colocar um pouquinho de álcool Por quê? Para que ele não venha oxidar, né? Porque o álcool, ele não deixa oxidar e ele conserva Também coloquei um pouquinho de essência Que eu gosto dos meus sabões bem cheirosos Sempre gosto de colocar um pouco de essência Aí, eu coloquei o de limão Já que ele é de limão, né? Caso você não tenha, pode usar um pouquinho daquele álcool Já que isso fica bem cheiroso, tá, gente? Aqui no processo final, gente Depois de colocar corante, essência E as seis horas Eu tenho seis litros Só que eu vou agora multiplicar para dez litros Não vou usar salmoura, tá? E ainda vai baixar esse pH O que eu vou usar? De uma forma profissional, vou usar o anfótero O que é o anfótero, gente? Segundo a enciclopédia do Google Que nos mostra que ele age como um ácido Ou uma base, né? O que é que ele faz no produto? Ele dá viscosidade Ele dá cremosidade Dá, assim, uma leveza no produto Homogeniza Baixa o pH Tá? Muitas pessoas usam o anfótero Tem o nomezinho complicado, viu, gente? Anfótero Então, tem muita gente que usa o anfótero No lugar da salmoura E ele fica assim É... Como um agente bem profissional No seu sabão Ele pode ser usado No shampoo, no sabão Sabão líquido Todo tipo de sabão líquido Ele dá uma suavidade no sabão, tá? E ele ainda baixa o pH E assim, quando você for Colocar Você vai colocando aos pouquinho É como se você usasse a salmoura, né? Assim você vai usando aos pouquinho E colocando, tá, gente? É muito bom Vou deixar linkado aqui no final do vídeo Onde... Da onde veio esse anfótero pra mim, tá? Aí... Você querendo adquirir Olha como fica, gente A maravilha que fica, tá? A sua vida fica como um shampoo Ficar lindo, 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 gente Vale super a pena E baixa o pH, olha só Porque ele também é um ácido Então, fica excelente Olha só, ficou entre 7 e 8 Maravilhoso E eu já posso usar Olha só Que delícia E que maravilha, não é? Então, amores É isso aí Não esqueça de se inscrever Ativar o sininho Deixe um joinha aí pra Elis Deixe também nos comentários Se você gostou Compartilha com seus amigos Tá bom? Para que na próxima receita Você seja notificado E esteja aqui Beijo no coração E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho